O mercado virtual foi criado pela Secretaria do Ambiente e tem como objetivo ajudar a escoar os produtos. Tomate, 2,5 euros. Batata doce, a 80 cêntimos. Basta fazer encomenda e não precisa sair de casa. O mercado agrícola online é uma solução inovadora, constituída por um lugar da internet, de acesso gratuito, onde os agricultores podem anunciar as suas produções hortofrutícolas, que em cada momento têm para vendar. Para já estão registrados 11 produtores. O sítio da internet é um mercado aberto. Todos podem comprar, até quem reside no estrangeiro. Depois, os agricultores enviam os produtos através do correio. O mel de cana é um exemplo, ou outras bebidas associadas à cana, ou outras produções regionais, e que pela sua durabilidade podem perfeitamente ser exportadas por quem os encomenda ou entre em contato aqui neste mercado agrícola online. Quem faz a gestão do site é a Secretaria Regional do Ambiente. Os preços são livros. O negócio é entre o cliente e o produtor. Alguns agricultores têm o serviço de entregas a partir de certas quantidades. Outros só vendem na propriedade. Ou seja, é necessário o cliente levantar as compras na casa do agricultor.